Esse, 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 esse é o dois pés do Dendê Da mineira, no São Carlos, querosene é gente mesmo Se tentar subir o zinco, alemãozinho fica de exemplo O fuzil na bandoleira, na mochila, vários dentes De rolé de Panamira, essa é a tropa do presidente Tordesce e comete assalto, todo dia é um carro novo Essa é a nossa diversão, pra ficar de rolé no morro Menorzinho na concessão, o parazão com vários ouros Cortando um mel a tão, cortando o bagulho doido Empiei no complexão, olha que doideira Falaram tem um balibão aqui no campo da mineira No Marcelo, pra Godin, no Expedito, furam sim Então pode vir piranha, quer o limão ou quer o titi Pequeno mestre de eca-trovão, mano Flamengo tá de parafão Se tentar na comissão, você vai entrar no metal Mó paz, do lado morrão pesado noite e dia Mó complexão que tá na mão dos cria Né nosso OTCP, coelho é hierarquia Tropa do presidente tá pior que a cria Ai, que salvagem do 3T, nunca vamos te esquecer Mó complexão que tá na mão dos cria O Conde, não aconselho alemão subir aqui Até porque nem vai conseguir Pico pra caralho, fuzil pra tudo que é lado Pequeno baqueia tudo com os cria do seu lado Titi pesadão, o G3 no rajadão Só falta o primeiro tiro pra puxar pros alemão Quem pula tá arrependido, mas agora nem tem com Só os puro e verdadeiro que tá do lado do mundo Os cruzão, a da coroa, com certeza tá perdão E pra ficar melhor, só o presidente chegando Pico pra caralho, fuzil pra tudo que é lado Pequeno baqueia tudo com os cria do seu lado Titi pesadão, o G3 no rajadão Só falta o primeiro tiro pra puxar pros alemão Quem pula tá arrependido, mas agora nem tem com Só os puro e verdadeiro que tá do lado do mundo Os cruzão, a da coroa, com certeza tá perdão E pra ficar melhor, só o presidente chegando A medalha de ouro, né pai? Esse, 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 esse é o 2B do DT Traçante verde, alemão fica olhando Vai engolir bala se tentar pegar o mano A mó tempão, sou bandido da mineira Mano tá investindo em ponto 30 de esteira Mas passou na TV, o bonde online enriçando o trem Pode fazer pique igual o TCB não tem A gente capota, alemão a gente sequestra Dino tá investindo em droga boa na favela Se quer um mestre, tá de palalá Limão, o mesmo pique Dizem até com tal empada Fecha a vera com o paizão Vitorioso e o Mengão Tá trem na comissão, nunca pisou alemão Pode avisar pro Doki e pro Dada Só questão de tempo, as trompas vão avançar Vamos fechar o Itapiru, o bonde todo de preto Tá aberta a temporada pra caçar os com vermelho E o mano mandar, eu vou na hora Sem medo de nada, vai bater bala com bala Coração gelado Fique encheque da mulher Buscando a cara igual o Kenny Não sai do meu pé Tiro de carro, bicho na janela Tu vê os picos, teto solar Fique de rico no perfume, eu dei os clique Dois de erosão, pique gerentão Tropa do São Carlos É a melhor gestão Já falei que os menores correm nos pente Tamo pedindo liberdade, presidente Tamo bolando o plano A bala come a toa Foi a questão de honra A gente pula na coroa Chama o bonde todo Só chama a cupla O bonde vai brincar Pegar pra porra nenhuma Granada, a gente joga, a bala vai voar É Copa do Mundo, o bonde vai jogar Só os melhores jogador Tá de fuzil O bonde tá é paqueando Puta que pra ali Pra sante verde, alemão fica olhando Vai engolir bala Se tenta pegar o mano É mó tempão, eu sou bandido da mineira Mano tá investindo em ponto 30 de esteira